Os atendimentos começaram às 7 horas da manhã e por volta das 10 horas, mais de 220 pessoas já haviam passado pelo ginásio. Aqui são realizados apenas testes rápidos para pacientes com sintomas leves da doença. Aqui nós estamos abertos para toda a população, pedimos para quem tem sintomas leves, teve contato com caso positivo, está na dúvida, passe aqui no ginásio para fazer a coleta. Nós não temos médico para fazer atendimento, então só gostaria de frisar que aqui nós estamos realizando o teste rápido de antígeno, ele demora 20 minutos para sair o resultado. Tatiane explica que a testagem na UPA 24 horas continua, mas a indicação lá é apenas para pessoas que precisam de atendimento médico. O andeirado agrave, que é o sintoma mais intenso, que precisa de uma medicação, precisa de atendimento médico, aí procura a UPA. Ela falou também sobre a escolha do ginásio para o centro de testagem. Por enquanto nós estamos fazendo a testagem aqui, nós vamos ver quanto tempo a gente vai precisar, tudo depende da situação epidemiológica, do número de atendimentos, então nesse primeiro momento vai ser aqui, foi escolhido justamente por ter como acomodar as pessoas, a equipe a gente pode, estruturou para ter bastante coletador, então é um local adequado para que a gente possa estar fazendo nesse momento. O atendimento aqui no centro de testagem vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, e inicialmente neste sábado e também no domingo, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde.